Hello, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais uma resenha aqui neste canal. E sim, como vocês viram aí no título desse vídeo, hoje eu vim testar essa esponjinha que quem já viu o vlog da Beauty Fair viu que eu fiquei chocadíssima porque ela é uma esponjinha vibratória, gente. Ela é um relançamento da Klesvog. Eu particularmente não conhecia, nunca tinha visto, então foi super novidade pra mim. E eles estão voltando com ela agora pro mercado e eu fiquei tão curiosa. E como eu testei ela lá na hora, né, na mão, assim, no geral mesmo, não testei ainda aplicando produto, como farei agora aqui com vocês, eu acabei comprando, ó, pra testar pra vocês. Não, gente, eu tô apaixonada, eu tô muito ansiosa pra testar isso daqui. Mas antes da gente começar, você já sabe, deixe seu joinha que é muito importante pra mim, se você é novo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você receber e assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos, domingos e quartas às 18 horas. Compartilha esse vídeo com todas as suas amigas, porque, gente, não. Ainda mais no final desse vídeo, veremos se realmente vai valer a pena isso aqui, porque eu achei sensacional, achei inovador. Promete, inclusive, uma pele HD. E me segue lá no Instagram, porque eu pretendo gravar rapidinho um Reels, o efeito dessa esponjinha versus uma esponjinha normal, tá? Lado a lado por lá também, pra gente poder fazer essa comparação. E tem muito conteúdo maravilhoso por lá também, então... E bora lá testar. Eu comprei essa caixinha, mostrei pra vocês, né, no vídeo de comprinhas e recebidos da Beauty Fair, esse aqui foi uma compra mesmo, custou R$50,00. E o que eu pensei, assim, do custo-benefício que me fez levar a comprar isso daqui? É uma caixa que vem com a esponjinha já em mais dois refis, com a case, então eu achei que tem um custo-benefício muito bom se esse produto for bom, por quê? Uma esponja da Marisade eu comprei por uns R$30,00, normalmente. Ela em si, sem estar na promoção, tá quase R$50,00 por si só, né? Tá uns R$40,00 e sei lá o quê. Por menos de R$40,00 é difícil achar. Então, pelo kit e pela proposta diferenciada, eu achei esse preço maravilhoso. Isso aqui eu comprei na Beauty Fair, normalmente lá tem uns preços especiais, eu vou tentar achar na internet pra ver qual a faixa de preço aí que a gente encontra isso aqui, se realmente vale a pena. Mas primeiro bora testar, porque se não for bom, de nada adianta ser barato ou caro, não é mesmo? Então, ó, ela vem com esse aparelhinho aqui, a moça me mostrou lá na loja, isso aqui é de encaixar, ó, encaixa aqui, bateria de pilha, normal, e aí eu vou trocando as esponjinhas e a esponjinha vem assim, né, separado pra repor. Posso lavar ela normalmente, tá? Ela é bem macia, mas tem uma textura um pouco diferente dessas esponjinhas de molhar, não é a mesma coisa, mas novamente, é uma proposta diferente. Então, eu vou encaixar aqui, ó, e ela vem com o botãozinho. Eu não sei se vai dar pra ouvir aí. Tá vendo? Ela vibra, ó. Ah, não, gente, muito maravilhoso. Aqui, lá a moça fez uma demonstração pra mim, aqui tem, né, o modo de uso espalhado detalhamente, como trocar, fazer tudo. Então, bora lá. Eu vou usar a base da Nina, porque tá quase acabando com ela e eu pretendo comprar outra, porque eu amo essa base. Obviamente que pra fazer teste de produto, assim, de aplicador, né, de esponja, pincel e tudo mais, eu uso uma base que eu amo. Então, eu vou pegar ela aqui primeiro sem vibrar, tá? Vou usar aqui e aí vou ligar o vibrador e vou aplicar aqui. A moça na pele, ela fez assim, ó, com leves movimentos, assim. Assim, arrastando, eu acho meio estranho. Vou pegar mais um pouquinho aqui e vou aplicar dando batidinhas. Dando batidinha, eu já gosto mais do acabamento. Essa esponja promete um acabamento HD, principalmente nas linhas. E ela pode ser usada até pra aplicar skincare. Gente, não. De fato, ela é muito gostosa. É uma delícia, que é quase que uma massagem facial. E aplica muito bem. Ó, desse lado aqui, que acabamento bonito. Sempre com a mão leve. A moça foi fazendo meio que um movimento assim. Eu acho que eu gosto mais dando batidinha, mesmo com a vibração, sabe? Ó, gostei do acabamento aqui, mas confesso que não vi nada demais. Vou replicar aqui, que tá meio manchado aqui, parece. Aqui, na aplicação, fala. Ligue o aparelho, nananã. Gentilmente aplique e espalhe o produto nas áreas desejadas. Passe no rosto todo, seguindo pelas linhas de textura natural da pele. Aí, aqui, tem uns desenhos aqui com uma setinha, sabe? Que eu vou até fazer aqui novamente, assim. Mas eu acho estranho, tá vendo? Que se arrastar, tira o produto aqui de baixo. Não teria que ser uma coisa meio dando batidinha, sabe? Desse lado aqui, eu vou fazer diferente. Por isso que eu não vou aplicar, né? Eu quero usar de jeito diferente. Olha a minha base, o estado. Eu vou aplicar primeiro, assim, ó. Com o dedo, no geral. E vou vir com a esponja, ó. É porque, gente, esse movimento de arrastar aqui, eu acho meio estranho, ó. Porque desperdiça produto. Aqui tem uma seta pra baixo, ó. Aqui faz essa seta assim. E aqui pra cima. Talvez esses movimentos sejam interessantes pra skincare, né? Aqui não tem nenhum desenho, não. Mas como fala de linhas, eu já logo penso aqui no bigode, ó. Descer pro pescoço. Aí aqui eu daria uma arrastadinha, porque é pra ficar mais um efeito esfumado. Vou pegar o espelho aqui pra gente avaliar o acabamento. Tá bem bonita a pele, tá? Dos dois lados eu acho que fica com acabamento bonito. Mas, sinceramente, não vi esse acabamento HD que a moça me falou lá, que é High Definition Makeup Finisher. Aqui diz... Este aplicador pode ser usado com vários tipos de creme, como base líquida, BB Cream, hidratantes e até protetor solar. As micro-vibrações permitem uma aplicação profunda e duradoura do produto aplicado, sem contar a perfeição na definição e acabamento. Esponjas removíveis, lavadas e retilidado. Pode ser usado tanto ligado quanto desligado. Sinceramente, na durabilidade nós veremos, assim, se tem algum impacto. Realmente, o acabamento fica bem bonito. Mas não esperava mais. Assim, tá bonito a pele, tá viçosa. Com relação a marcar menos a linha, né? Inclusive, a moça lá na loja falou, nossa, pra pele madura é excelente. Não vi grandes diferenciais, ó. Principalmente aqui nas minhas linhasinhas, sabe? Eu vou testar mais a fundo, porque também, às vezes, tem que pegar o jeito, né? E eu acho que esse é um produto, como ele é redondo, ele é melhor só pra aplicar a base. Gente, sinceramente, ele não encaixa aqui, ainda mais que aqui é reto. Ele não encaixa muito, ó, pra aplicar o corretivo, mas eu vou fazer esse teste, já que eu já tô aqui. Vou usar esse corretivo aqui da Jaclyn Hill, que eu acho que pra usar ele sozinho, é o melhor. Ó. Apliquei aqui e vamos ver. Ó, esfuma super bem. Tá vendo que aqui tá ótimo? Mas não encaixa aqui nessa região aqui, é de muito difícil acesso, ó. Vou vir com o pincel aqui, só pra eu esfumar esse comecinho aqui, porque realmente não encaixa muito bem aqui. Mas é uma esponja muito boa. Até mesmo porque... Comparado com o acabamento de esponja seca, né? Porque ela é um produto seco, realmente o acabamento dele dá um efeito de acabamento de esponja molhada. A pele tá bem viçosa. Esfuma super bem. Não sei com relação às linhas. Eu vou testar essa esponja na minha mãe também, com certeza, pra gente ver se dá mais diferença. E pra eu tirar maiores dúvidas, eu vou fazer esse Reels. De um lado aplicando com essa esponja e do outro não, tá? Eu quero testar aplicando mais uma camada, então vou fazer mais uma camada aqui. Principalmente na minha testa aqui, que eu tô com essa espinha, em algumas regiões por cima, pra ver o comportamento dela. Não vou aplicar muito produto, tá? Peguei aqui. E, ó. Primeiro lugar que eu quero mais acabamento é aqui. Aqui no nariz, ó. Bem... Vamos àquele zoom de respeito. Olha só, o acabamento é maravilhoso. É indiscutível, né? Olha isso aqui. Muito bonito. Talvez deixar a pele mais glow, que eu tô tendo a impressão que eu uso muito essa base. Então eu tenho bastante, tanto que a minha tá no fim do fim do fim. E eu tenho outra dela, inclusive, na cor 30. Eu acho que realmente essa esponja dá um destaque, assim, no glow, sabe? Deixa a pele mais viciosa, parece. Incomparavelmente. Ela seca, comparado com uma esponja... Aliás, essa esponja só usa seca, né, gente? Até mesmo porque é perigoso. É, o acabamento dela é muito melhor do que uma esponjinha seca. Acho que gosto mais do que o acabamento de que pincel, tá? Fica realmente muito bonito o acabamento dela. Mas não sei se... Tô na dúvida, de verdade. Se o acabamento dela fica mais bonito do que com a esponjinha molhada. Fica muito bonito. Ou vai empatar, ou realmente tem esse diferencial. Que agora eu tô na dúvida. Ó, realmente talvez tenha marcado um pouco menos as minhas linhas aqui, ó. Porque aqui realmente marca bastante. Acho que, gente, acho que aqui, ó. Agora, ó, principalmente que a base tá sentando, eu acho que marca um pouco menos. Sério, eu vou terminar essa make. Eu vou fazer uma coisa bem básica, assim. Vou selar só o corretivo, passar um bronzerzinho com blush, sobrancelha, máscara de cílios. E volto aqui pra gente ver o resultado. Boa lá, amores! Make finalizada. Fiz uma make aqui bem básica. Vários produtos eu já tô testando, entendeu? Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas mais recebidas. Teremos ainda, assim, um vídeo testando todos os outros produtos, tá? Que eu recebi e comprei nessa viagem. Mas foco aqui. O que que eu achei? Normal, assim, sinceramente. Gostei. A esponjinha é muito boa. Mas não é nada de, nossa, super HD. Fica muito melhor a base e tudo mais. Fica bonito. É um produto muito bom. Eu pretendo também testar na minha mãe pra ver se tem mais diferença em pele madura. E é isso aqui. Deixa aqui nos comentários abaixo o que você achou, tá? Do acabamento dessa base. Eu vou colocar aqui um take pra ver se realmente eu vi diferença na durabilidade da make. Bom suar, amores. Agora são 8h47. Eu não lembro que horas que eu gravei esse vídeo. Eu acho que eram umas duas horas por volta disso. Então tem mais de 6 horas, entre 6 e 7 horas que eu estou com essa make. E o que eu acho? Que realmente ajuda na durabilidade. Porque aqui, olha, tá menos oleoso, gente, que o normal e hoje tá bem quente. Aqui no meu quarto eu fico no ar-condicionado, mas eu já saí, pus roupa pra lavar. Gente, sério, 5 segundos fora daqui já dá pra derreter. E principalmente, eu acho que aqui, olha, em volta da boca, saiu bem menos que o de costume. Tá vendo? Olha. Olha o acabamento dessa pele, gente, ainda. Então assim, realmente me surpreendeu. Vocês podem ver o teste de durabilidade dessa base, tá? Como eu normalmente faço na resenha dela. E eu acho que definitivamente ajudou na durabilidade. Olha. Realmente, a pele tá bem mais bonita ainda. Com esse tanto de tempo que eu usei neste forno deste dia. Olha no zoom. Olha aqui, gente. Ao redor da boca, ao redor do nariz, saiu bem menos que costuma sair. Ó. Aqui na testa, inclusive, tá até menos oleoso. Gente, eu não fiz nada. De verdade, ó. Tem um pouquinho, não é que não tá oleoso, tá? Tá um pouquinho, dá pra ver o brilho, mas tá bem menos que o de costume. Então, realmente, achei que um diferencial grande dessa esponjinha é na durabilidade. Então é isso, meus amores. Essa foi mais uma resenha barra testando o produto. Gostei muito da ideia, achei bem diferentão. Deixa aqui nos comentários abaixo o que você achou. Se você já tinha ouvido falar ou já testou essa esponjinha aqui da Klairs Vogue, quero deixar bem claro que eu gosto muito da marca. Excelente. Todos os produtos são de qualidade. A esponjinha também tem uma qualidade incrível, tá? E deixa aqui nos comentários abaixo também o que você quer que eu teste muito e grave resenha aqui pro canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.